Tiago Pereira, a Paz e o Senhor 2018, dia 31 de dezembro, virada do ano Deus me deu essa música maravilhosa, espero que vocês compartilhem aí, aleluia! Ai, 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 ai Ele assustiu, ficou apavorado por causa do medo E desesperado por conta das ameaças que sofreu de Jezabel Com a gente não é diferente, quem não fugiria de alguém poderoso Só que Deus usa o profeta, mas também cuida quando ele está no deserto Elias tinha acabado de fazer fogo descer no altar E batiam nos seus ombros, dizendo verdadeiramente tu és um profeta de Deus É sempre assim Mas cadê todo mundo quando precisamos de cuidados? É pra você saber que Deus é contigo quando você está em cima, mas também quando está embaixo Quando a gente não sabe mais o que fazer E tudo que resta é nesse deserto a gente andar Me deixe dormir pra eu acordar deste pesadelo Tá me faltando forças pra caminhar Aí ele entra e diz agora chega Levanta do trono da sua ordem Fiel é o seu nome, come, bebe, levanta daí Tu és profeta, não pode ficar assim Não fique desesperado, porque ninguém apareceu É assim mesmo a vida de um escolhido de Deus Só pra você saber que quem cuida de você é Deus É quando a gente não sabe mais o que fazer E tudo que resta é nesse deserto a gente caminhar Me deixe dormir pra eu acordar deste pesadelo Tá me faltando forças pra caminhar Aí ele entra e diz agora chega Levanta do trono da sua ordem Fiel é o seu nome, come, bebe, levanta daí Tu és profeta, não pode ficar assim Não fique desesperado, porque ninguém apareceu É assim mesmo a vida de um escolhido de Deus Só pra você saber que quem cuida de você é Deus Fiel 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 é o seu nome Fiel Ele é fiel Ele é fiel 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 é o seu nome Escute bem isso Não fique desesperado, porque ninguém apareceu É assim mesmo a vida de um escolhido de Deus Só pra você saber que quem cuida de você é Deus Só pra você saber que quem cuida de você é Deus Que Deus abençoe a sua vida Um beijo Fiel 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 Fiel